Um grave acidente resultou em quatro mortes na rodovia estadual PR 182 em Realeza, na região sudoeste do Paraná. A colisão aconteceu no final da tarde deste domingo 10 de novembro em um trecho de pista simples e envolveu um carro Nissan Versa e um caminhão. As quatro vítimas que morreram no acidente estavam no veículo Versa. Conforme informações preliminares, a principal suspeita é que o motorista do Versa tenha tentado uma ultrapassagem. Após colidir de frente com o caminhão, o carro ainda bateu no veículo que estava tentando ultrapassar. O Nissan Versa ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros confirmou o óbito no local das quatro vítimas. Os ocupantes seriam da mesma família e moravam em Cascavel, no Paraná. As vítimas são Maria Leandra da Silva, de 63 anos, Senilda Kempfler de Oliveira, 85 anos, e Demir Kempfler de Oliveira, de 63 anos e Libório de Oliveira, de 90 anos. O motorista do caminhão não teve ferimentos. A rodovia chegou a ser interditada para atendimento da ocorrência. As causas exatas desta tragédia ainda estão sendo apuradas pela polícia. A rodovia! Tchau, tchau Tchau, tchau